Em Governador Vladares, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas no bairro São Raimundo. Com elas, a polícia apreendeu quase 300 pinos de cocaína, além de barras de maconha. A Alessandra Garcia tá de volta aqui. É, Alessandra, eu vi a foto ali, tem bastante coisa em cima da mesa lá. É o tráfico aqui no São Raimundo, né? É isso mesmo, Nico. Essa apreensão, ela foi durante a tarde de ontem, durante patrulhamento de segurança preventiva. De acordo com a polícia, os militares observaram um mototaxista que estava ali com uma atitude suspeita. Então, ele estava em frente a uma residência conhecida já no meio policial, por ser ali um ponto de tráfico de drogas no bairro São Raimundo. Quando esse mototaxista estacionava, foi dada a ele pela polícia uma ordem de parada. Esse homem desacatou, correu para dentro daquela residência e um morador ali do local tentou, inclusive, fechar o portão para impedir a entrada dos policiais. Mas os policiais agiram mais rápido, conseguiram entrar e então abordaram esse mototaxista e outros três homens que estavam ali naquele endereço. O local foi vistoriado e foram apreendidos, além de 351 pinos com substâncias que tudo indica ser de cocaína. Também eles apreenderam uma barra também que tudo indica ser de maconha, munições, balanças de precisão, um binóculo e quase R$ 1.330 em dinheiro. Os quatro homens, Nico, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Eu volto com você aí no estúdio. É, tá lá, ó. É um quarteto, mas a polícia chega e coloca a ordem. Olha lá, 300 pinos de cocaína. É muita droga, né, que tem por aqui na nossa região. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Alessandro? Alessandro, dá até um suspiro lá, coitado.